Eu passei acho que quase um mês dormindo na rua. É difícil, você tem que lidar com a violência todo dia. Você tem que prestar atenção para não levarem as suas coisas. Você tem sempre que estão contando com a sua integridade. Você não pode deixar sua guarda baixa em momento algum, nem quando você estiver dormindo. A minha infância até um determinado momento da vida, lá para os 8, 9 anos, foi ok. Foi minha infância normal, de classe média. É que começou a haver uma desventura de meus pais em relação a negócios, em relação a dinheiro, em relação a drogas. Chegou um momento em que eu estava sozinha em casa enquanto meu pai bebia e minha mãe estava na rua consumindo droga. As pessoas te olham como se você estivesse por conta própria abandonada a sua sociedade. Sendo que isso não é verdade. A sociedade é que abandona você, não é você que abandona a sociedade. Atualmente eu moro num depósito de praia. Onde entro no banheiro sem lidar com o rato, barata. É uma condição sanitária bem insalubre. Mas eu estou há 2 anos lá, não tenho para onde ir porque eu não consigo emprego na área que eu quero. E nem na área que eu não quero, isso é incrível. Eu sempre desenhei, sempre gostei de desenhar. Inclusive no meu conflito do passado quando eu era criança, o desenho me ajudou muito a me manter em sã consciência. Tem gente que acha que eu sou uma artista incrível, que não merece estar passando por isso. E tem gente que acha que eu estou assim porque eu quero. São visões completamente antagônicas. Eu tenho perdas periódicas, então eu não gosto de perdas. Meu medo mesmo é perda. Perder coisas materiais, coisas emocionais, pessoas. Esse é o meu maior medo, a perda. Que eu já lidei demais com a perda em toda minha vida. Todo mundo tem como se resocializar. As pessoas fragilizadas conseguem uma oportunidade. E isso é bom de ver que ninguém está 100% esquecido. Existe alguém que pode dar, nem que seja um dedinho, mas que pode ajudar com alguma coisa. Arranjar um documento para você seguir em frente com a sua vida. Ou te dar um prato de comida, porque ele é normal. Um prato de comida já dá energia para a pessoa seguir para frente. Precisamos de ajuda mesmo. Um dedinho assim já baixa para a gente dar um entrevista para seguir nossa vida normal. E voltar a seguir nosso trilho. É essa mensagem que eu estou trazendo. Não é muito, mas é honesto. Não é um livro. Tchau, tchau.